Edmar, viralizou em 2022, na coletiva o Zé Ricardo disse que ele nunca tomou tanto não pra tentar contratar o jogador pro Vasco, nem nas épocas de matilhinha de garoto que ele tentava pegar umas garotinhas, ele tomava tanto não. E você foi um dos jogadores que deu sim pro Vasco, e eu valorizo muito isso porque realmente o Vasco tava numa situação que muitos jogadores estavam dizendo não ao Vasco naquele ano. A pergunta que eu quero te fazer, conta pra gente esse bastidor dessa negociação pra vir ao Vasco quem foi que ligou pra você, como é que foi essa conversa, por que que você optou em vir ao Vasco fala pra gente dessa chegada aí. Cara, a minha escolha pro Vasco foi pelo simples motivo, tamanho do clube, tamanho de torcida e história do clube, entendeu? Dieguinho, eu não preciso mentir, já falei isso em outra entrevista a minha escolha pro Vasco, eu tinha uma outra opção tem que ir até o rival do Vasco, que é o Botafogo, né? E eu tinha os dois contratos em mãos, cara, né? Meu empresário me ligou e falou das situações, o Botafogo já era SAF, né? E o Vasco sempre veio com aqueles problemas financeiros que todo mundo sabe, né? Não é novidade pra ninguém. E assim, cara, eu converso com a minha esposa e peço uma direção a Deus e falo, cara, eu vou pro Vasco da Gama vou pro Vasco da Gama porque tem uma história muito grande, cara é um clube que, assim, sempre quando eu joguei, cara sempre tive muita dificuldade de jogar contra, cara, em São Januário, cara sempre teve muito bom ambiente, assim, cara, hostil, mas assim o ambiente gostou de jogar, cara, né? Então, assim, cara, eu acho que a minha escolha pelo Vasco da Gama, cara é mais pela questão disso aí mesmo, entendeu, cara? Tamanho do clube, tamanho da torcida, né? A história do Vasco, cara, questão do racismo, né? Essa história aí que todo mundo conhece também, cara e o interessante, cara, quando o Zé Ricardo me manda uma mensagem no WhatsApp, cara ele fala justamente isso, cara ó, tem pessoas que não estão aceitando vir pro Vasco mas assim, você foi escolhido a dedo, né, cara e é um atleta que eu quero contar muito, né? E, cara, foi muito fácil no sentido de você saber o tamanho do clube, cara de ter jogado contra, de você saber o que a torcida representa pro clube, cara e, cara, quando eu chego no Vasco, cara era um cenário muito, assim, difícil, cara porque, irmão, o Vasco praticamente tava... a gente não viu o norte, cara, assim, o futuro pô, você tem clubes que você chega, cara você vê um time montado, um elenco montado e eu chego, tinha o quê? Tinha os meninos da base, cara Peck, Ulisses, Figueiredo subindo, né? Você ia conversar com funcionários, cara pô, os caras relatavam a dificuldade que que estava pra receber que estavam pra... num momento que tava passando difícil, cara e, assim, cara eu chego no Vasco, eu, o Anderson aí foi chegando aos poucos, o Raniel jogadores que ajudaram bastante nesse sentido de reconstrução do Vasco, cara a gente não tinha o norte do que ser, cara do que ia ser o Vasco, entendeu? Então, assim, foi uma reconstrução de time, de clube, né, cara e a gente chega com os primeiros meses a gente não recebe salário atrasado mas, assim, cara, igual a gente tava falando aqui em off o Vasco é um clube muito apaixonante, cara quem passa pelo Vasco é impossível você não não gostar do clube, cara das pessoas que cercam o clube porque, assim, cara são funcionários que mediante a dificuldade, cara nunca, cara até mesmo nas nossas derrotas da Série B naquele ano, cara não teve um dia que eu cheguei no CT do clube um funcionário não deu um sorriso pra mim, irmão então, assim, cara os funcionários que trabalham no Vasco até hoje, cara que praticamente são os mesmos da minha época, cara pô os caras eram impressionantes a gente perdia jogo, cara os caras chegavam ó, não não vão desanimar não, cara vai dar certo entendeu, cara então, assim era um ambiente, cara que a gente foi formando juntamente com os funcionários diretoria, cara que, tipo assim, cara que a gente via que ia acontecer alguma coisa positiva, entendeu não era possível, cara mesmo a gente não vendo um futuro, assim de início mas com o passar do tempo com a construção, cara foi assim, cara a gente foi se abraçando e e assim, cara o Vasco da Gama eu te falo que pra mim foi o o maior marco na minha carreira, cara em todo sentido, cara positivo, negativo e assim, cara é hoje eu tenho muitos amigos dentro do clube, cara né o que fica no futebol realmente são isso, né cara são as alianças que você faz são são as amizades que você faz, né hoje eu tenho porta aberta no Vasco pra entrar pra poder ver um treino pra pra dar um abraço aos meus amigos que lá continuam então, assim, cara gratidão eterna ao Vasco por mim ter representado esse clube essa camisa que cara, que é muito pesada cara e e assim, cara a minha escolha foi muito fácil nesse sentido, entendeu, irmão? e aí, galera curtiu o corte? aproveita então já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho duas vezes por semana a gente grava novos episódios os cortes soam aí todo santo dia então você que quiser dar uma moral pra gente ajudar a família futebolassa e continuar crescendo então já se inscreva no nosso canal valeu? tamo junto e até o próximo corte tchau